Qual é a origem do matrimônio? Pode dizer-se que o próprio Deus é o criador deste sacramento. De acordo com a igreja, a união exclusiva entre o homem e a mulher é uma lei natural, inscrita na natureza humana pelo Senhor desde o início, e comum aos homens de todos os tempos, povos e culturas. Já no Gênesis, encontramos as características fundamentais do matrimônio. Nele, o casamento é algo único. O matrimônio é orientado à procriação. Como sabemos, a relação entre homem e mulher foi corrompida pelo pecado original. Jesus restaurou-a não recuperando apenas o matrimônio, mas seu significado original, instituindo-o como um sacramento. É a famosa história das bodas de Caná, com a transformação da água em vinho. Com a graça de Cristo, a água dos noivos foi transformada em vinho novo. O amor dos cônjuges, assim, foi santificado. O sacramento do matrimônio é baseado no livre e mútuo consentimento dos cônjuges em viver um amor fiel e indissolúvel e de estarem abertos à vida. Isso é tão verdade que, por séculos, a igreja tolerou casamentos clandestinos baseados apenas na troca de votos diante de duas testemunhas. No concílio de Trento, foi estabelecida a fórmula canônica dos votos, que atualmente ressoa assim. Eu te recebo como minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de nossa vida. O matrimônio é o único sacramento pelo qual o ministro não é o padre, mas os próprios esposos, no momento em que trocam seus votos perante Deus, a igreja e a comunidade. O padre aceita os votos e dá a bênção da igreja. A tradição manifesta a nova condição dos cônjuges com a bênção e a troca de alianças. Já nos tempos antigos, a aliança de casamento, um símbolo de compromisso e fidelidade, tornou-se um sinal de vida consagrada. É também um verdadeiro sacramental que protege aqueles que a usam com fé das tentações e dos ataques do mal contra a união. A partir da celebração válida do matrimônio, surge entre os cônjuges um vínculo perpétuo e exclusivo, que nem sequer a igreja tem poder para dissolver. Em casos extraordinários, a igreja admite a separação física dos cônjuges, mas eles permanecem marido e mulher perante Deus. A igreja não reconhece como válidas quaisquer novas uniões. Se isso acontecer, não poderão receber a Eucaristia. No entanto, podem participar da missa e da vida da comunidade cristã. De fato, a igreja recomenda que a comunidade os acolha e os acompanhe com caridade. A anulação do matrimônio só é possível quando, após exame minucioso, a igreja reconhece uma deficiência nos pré-requisitos do sacramento. Nesse caso, ela pode declarar o matrimônio nulo, ou que nunca existiu. Unidade, indissolubilidade e abertura à vida são essenciais no matrimônio e refletem a fidelidade de Deus ao seu pacto e a de Cristo à sua igreja. Não é um objetivo inalcançável, mas um caminho possível e apoiado pela graça de Cristo. Não é um objetivo inalcançável e abertura ao seu pacto e abertura ao seu pacto e abertura ao seu pacto.